Falamos agora então com o vereador Vavá. Bom, Vavá, hoje mais uma sessão ordinária e mais uma participação de sua autoria, falando a respeito do projeto de União Ordinária de número 27, que é o projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto é esse, Vavá. De que forma que esse projeto contribui com a comunidade de querência? Bem, esse projeto veio do Poder Executivo, um projeto que visa fazer uma concessão diária para a utilização do SENAI, que será utilizado ali naquele espaço hoje da escola agrícola. E nós fizemos uma emenda modificativa dentro do projeto para alterar e delimitar exatamente o espaço que o SENAI será utilizado. Nós sabemos que tem vários órgãos que já utilizam aquele espaço ali. Temos a Unemático, o curso de Agronomia, tem uma escola 20 de março. Nós temos também a CSTEC, através do curso de técnica agropecuária. Além de outras salas que são utilizadas. E nós delimitamos dentro da nossa emenda a área específica que será utilizada pelo SENAI, delimitando uma área de 7.500 metros quadrados. E dentro dessa área abrange também ali todo o prédio de 501 metros quadrados que serão utilizados para o SENAI. Esse convênio com o SENAI, o município já foi efetivado. E apenas precisava dessa lei do Poder Executivo para que pudesse, de fato, garantir eles o direito legal para a utilização daquele prédio. Então fizemos essa emenda para dar uma garantia principalmente aos alunos que estão fazendo curso de Agronomia. E que eles terão direito ao seu campo experimental sem nenhum perigo futuro para que possa ter alguns transtornos na efetivação dos cursos deles. E garantir também uma segurança jurídica ao município através dessa emenda que nós propomos. Uma sessão que tivemos hoje com bastante demandas. Vários projetos foram discutidos e votados. Alguns projetos entraram em cumprimento de pauta. Mas eu vou me mencionar ao título de cidadão, ao doutor Eugênio, um deputado do Valoraguai. Inclusive o único deputado do Valoraguai que é comprometido com a sociedade dessa localidade. O doutor Eugênio vem fazendo um serviço de excelência na Assembleia Legislativa, onde discutiu junto a FAMATO, a PROSOJA, aos produtores rurais do Valoraguai, a questão do corredor ecológico. Esta lei sendo aprovada, ela acabaria com vários municípios do Valoraguai, principalmente os municípios que estão à margem do Rio das Mostras, à margem do Rio Araguaia, acabava sendo banido do mapa. Tipo São Fés do Araguaia, Luciara, Santa Terezinha, Novo Santo Antônio. Então vários outros municípios seriam banidos do mapa se essa lei fosse aprovada. E o doutor Eugênio foi um cara que trabalhou muito, dia e noturnamente, brigando juntamente com as instituições ambientais para que essa lei não acontecesse. E vários outros serviços prestados. O doutor Eugênio é um médico bastante conceituado, trabalhou e prestou bastante serviço na região de Água Boa, na cidade de Água Boa. E é o único representante que nós temos aí na esfera estadual, fazendo aquilo que ele pode para o Valoraguai. Outros projetos também de fundamental importância, que aprovamos hoje, seria a bonificação para os professores do Ensino Fundamental I, que insere do primeiro ao quinto ciclo, que vem também atender as demandas do Poder Executivo e dar também um incentivo a esses professores para os melhores trabalhos em sala de aulas. Entendeu? Foi um projeto bastante importante. várias indicações também aprovadas e bastante importante. Então, quer dizer, foi uma sessão extremamente positiva. E nós, por sua vez, estivemos aqui trabalhando e prestando serviço à nossa comunidade querência. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querência Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.